Música Aqui galera, ela é ligada em conjunto com a luz de ré No meu carro aqui, foi usado o fio positivo da luz de ré Foi o fio preto com a listra azul E o negativo, o fio positivo foi o preto com a listra azul E o negativo foi o fio roxo Aí eu instalei ela aqui, o fio passou por aqui Coloquei ela aqui ó Ela está instalada aqui ó Amarrei aqui no ferro do engate do reboque Vou mostrar para vocês como é que funciona ela viu Eu só vou dar um tom na chave E para vocês verem como é que funciona E galera, só está... não tem duas pessoas aqui Não tem uma... não tem nenhuma... Ninguém aqui para me ajudar aqui a filmar Então vou fazer assim Vou dar... colocar a chave aqui Da... posição 1 da chave, não vou ligar o carro não E engatar a marcha ré Vai acender a luz lá, ela vai funcionar só para vocês terem uma noção Da... ela funciona em 6 tons É 6 tons e tem leds nela também Aí não vou funcionar o carro não Vou deixar desse jeito, vou engatar a marcha ré E vou mostrar lá para vocês verem Vou dar uma pausa aqui Vou mostrar para vocês verem E aí Aí galera, deu para vocês terem uma noção aí né Ela é... é uma sirenezinha compacta Aí quando eu estava falando lá para vocês lá no início do vídeo Que o pessoal aí achou estranho Moço, você não desliga o alarme do carro Você não sabe desligar o alarme não Você anda com o alarme do carro ligado Porque sempre quando engata a marcha ré Ela vai e dispara Aí... mas porque é estranho também né A sirene de marcha ré Só é usada normalmente Ne... ne... ônibus, caminhão A máquina, a máquina também A... a patrol né Que usa a sirene conhecida como a pipi Aquela pipi E normalmente os caminhão e os ônibus né Que usa Aí... a galera achou estranho aí E aí